Um casamento arranjado. Baixe o aplicativo Lera para ler o romance completo, um casamento arranjado online. Capítulo 5 Ela saiu. Você se atreveu? Ele perguntou, apertando os olhos para ela e falando devagar. Ela sentiu um certo peso na consciência, porém, a voz interna de Carolina falou a ela para não fraquejar. Ela levantou o queixo, desafiadoramente, e o olhou nos olhos. Se ele batesse nela, valeria a pena. Melhor apanhar do que ficar como uma mosca morta. Sim. Ela disse, rápido e seco, cheia de atitude. Máximo apertou os lábios e deu meia volta, saindo do quarto a passos largos. Ele não era homem de bater em mulher e nem nunca seria, mas Carolina era. Era difícil. E ele não queria continuar a brigar. Se quer ficar com fome, que fique. O estrondo que a porta dela fez ao ser fechada foi tremendo, e ela se encolheu involuntariamente. Pelo menos ele se foi. Ela pensou e se deixou cair na cama, com os braços acima da cabeça. Após alguns momentos, ela se levantou e recuperou o livro que estava todo torto no chão. Desculpe, livrinho. Ela disse e passou a mão na capa, como se fizesse carinho no objeto. Carolina adorava livros. Dolores levou uma bandeja com comida para Carolina, mas ao entregá-la, a idosa olhou para o corredor e Carolina suspeitou que algo não estava certo. Dona Dolores, a senhora trouxe comida escondida do senhor meu marido? Sim, patroa. Vamos, pegue a bandeja, Dolores falou, empurrando a bandeja para Carolina, que a segurou. Eu não quero que a senhora se meta em confusões por minha causa, a moça sussurrou, ao que Dolores respondeu com um belo sorriso. Não se preocupe, patroa. O senhor Máximo é um pouquinho turrão, mas ele não vai fazer nada contra mim se descobrir. Só brigar, talvez? Ela deu de ombros. Carolina balançou a cabeça de um lado para o outro, sorrindo. Obrigada. E boa noite, dona Dolores, Carolina disse, sorrindo para a idosa. Ela sabia que pelo menos uma pessoa seria boa com ela ali. De nada, patroa. E tenha paciência. Ele vai se acostumar com a senhora. Carolina balançou a cabeça, sorrindo e fechou a porta. Ela queria dizer que Máximo não tem que se acostumar a nada, já que ele quem arranjou aquele casamento. Ela, por outro lado, não teve escolha nenhuma. Isso era mais um ponto que a deixava ressentida com o marido. Não, não, Carolina. Deixe esses pensamentos para lá e vá comer. A hora de comer é sagrada. Ela lavou as mãos, orou e começou a comer. No próprio quarto, Máximo estava de péssimo humor. Ele ainda estava com a toalha na cintura e se sentou na cama. Essa mulher é uma atrevida. Ele resmungou e se deixou deitar. Ele não conseguia aceitar que ela o tinha recusado. Depois de toda a paixão que ela demonstrou mais cedo. Mas é claro, você não a pagou. Ele brigou consigo mesmo, mas uma voz lá no fundo lembrou de que Carolina não aceitou o primeiro pagamento. Ela está fingindo, achando que se bancar a durona, a desinteressada poderá ganhar muito mais. Eu conheço esse tipo. Ele se virou e adormeceu daquele jeito. Os sonhos de Máximo foram todos com Carolina e como ela podia ser fogosa e cabeça dura também. Pela manhã, ele desceu para tomar o café da manhã e, após esperar por alguns minutos, ele perguntou a Dolores onde estava Carolina, que ainda não havia descido. A idosa o olhou preocupada e ele repousou o garfo que tinha na mão e a olhou, esperando a má notícia. Bom, senhor, a senhora Castilho saiu bem cedinho. Ele franziu o senho. Saiu? Para onde, Dolores? Eu não sei, senhor. A idosa não sabia, de verdade. Ela viu Carolina descendo as escadas, a chamou, mas a moça apenas acenou para ela e continuou andando. Máximo recolheu o guardanapo em seu colo, limpou a boca e o jogou em cima da mesa com raiva. Essa mulher é um problema. Ele reclamou, já sinto. Não demorou muito para que o empregado chegasse à sala de jantar e retirasse o chapéu, abaixando a cabeça. Sim, senhor Castilho? Você sabe onde está a minha mulher? Máximo perguntou entre dentes, tentando não ser grosseiro com o homem. Ela pediu que o Fernando a levasse para a cidade, senhor, já sinto, respondeu, mas ele não levou, pois disse que precisaria falar com o senhor. Então, ela pegou o celular e pediu um carro. Ela andou até lá no portão. Máximo respirou fundo. Ele preferia que Fernando tivesse levado Carolina. Assim, ele saberia exatamente onde ela estava e com quem. Mas ele sabia que o empregado não agiu errado e, portanto, não poderia reclamar. Certo. Obrigado. E diga a Fernando que, da próxima vez, leve-a. E depois me mantenha informado do paradeiro dessa. Ele respirou fundo e deu um sorriso que Jacinto poderia chamar de macabro. Da senhora Castilho. Pode ir, Jacinto. Ele fez um movimento de aceno com a mão e Jacinto balançou a cabeça em anuição, retirando-se em seguida. Máximo se levantou, pegou as chaves do carro, ajeitou a máscara e foi atrás de Carolina. Não é que ele quisesse prendê-la, mas ele não queria que ela fosse andar por aí sozinha, desacompanhada. Ela não conhecia o local, as pessoas não sabiam quem ela era e ele temia que ela encontrasse alguma pessoa mal intencionada pelo caminho. Ele dirigiu o mais rápido que pôde. Ele não tinha o costume de sair da fazenda e de se misturar com as pessoas do povoado de águas lindas. Ele sabia que elas o chamavam de monstro por suas costas. Máximo chegou aos arredores da cidadezinha e nada de encontrar Carolina. Ele rodou por todas as ruas e nada. Maldição, eu vou ter que descer do carro. Ele deu um tapa no volante, frustrado. Ele parou o veículo, suspirou profundamente e abriu a porta, mas não toda, pois ouviu alguém falando algo que lhe chamou a atenção. Sim, ela é nova por aqui. Mal chegou e já sofreu esse acidente, coitadinha. Ele arregalou os olhos. Não era comum aquele local ter visitantes, portanto. Baixe o aplicativo Lera para ler o romance completo, um casamento arranjado online.